Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um certo desabafo pra vocês. Eu queria falar um pouquinho sobre o sonho de ser blogueira e esse mundo maluco que a gente tá vivendo e eu queria contar um pouquinho da realidade dele pra vocês e da minha agonia, tá bom? Fica aí pra saber um pouquinho. Bom meninas, eu queria aproveitar que eu tenho esse espaço, né? Foi inclusive uma amiga minha que me deu essa sugestão de eu falar um pouco porque eu tava muito agoniada nesses últimos dias, assim. E eu queria aproveitar pra transformar esse vídeo em um certo desabafo e um certo tipo de aconselhamento pra outras meninas que pensam em ser blogueira. Eu não tenho a intenção nenhuma de desincentivar alguém a ser o que quer nessa vida. Eu acho que tudo que a gente quer, tudo que a gente sonha, a gente pode alcançar desde que a gente se esforce pra isso. Mas eu queria falar pra vocês um pouquinho sobre essa vida, sobre a realidade dessa vida de ser blogueira. Porque eu acho que a gente sempre fica aqui na frente tirando foto bonita e eu acho que vocês acabam achando que isso aqui é uma vida de sonho, sabe? Que isso aqui é perfeito. Mas as coisas não são desse jeito. Então eu queria passar um pouquinho pra vocês das tristezas e das agonias que eu venho tendo nos últimos meses, assim. Você vai falar pra mim, Sabrina, você sempre quis ser blogueira na vida? Não, não. Eu nunca quis ser blogueira na minha vida. Diferente de outras meninas aí de 12, 13 anos de idade que estão vindo já com esse sonho, eu tinha outros sonhos na vida. Eu já tive vários tipos de sonhos na vida, sabe? Eu já quis ser cantora, eu já quis ser atriz, eu já quis ser escritora, eu já quis ser uma grande empresária. Eu já quis ser várias coisas nessa vida. E você vai me falar, Sabrina, você quis ser blogueira? Não, eu não quis. Eu nunca sonhei em ser blogueira. Se você falar pra mim, Sabrina, é o seu grande sonho da vida? Não, não é o grande sonho da minha vida. Eu nunca materializei o meu sonho desse jeito, sabe? Eu nunca deitei na cama e falei, nossa, como eu quero ser blogueira. As coisas aconteceram, sabe? Porque eu gosto de falar, eu gosto de escrever e eu adoro expor a minha opinião. Sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer, sabe? Dar feedbacks, falar, expressar, escrever. Isso sempre foi uma coisa que eu gostava muito de fazer. E acabou que a profissão de blogueira era exatamente o que eu queria ser. Eu não tinha me encontrado ainda. E aí eu cheguei à conclusão que a gente podia ser o que a gente quisesse, sabe? A gente vê muito blog de moda, mas tem blog de tudo por aí, né? Tem blog de jogos, tem blog de vida, de empreendedorismo, de beleza, de cabelo, de chocolate, de bolo, de cozinha, de viagem. Tem blog de tudo que é tipo, né? Então é o seu espaço pra você se expressar na internet do jeito que você quiser, do jeito que você tiver vontade. Mas, depois que você entra, eu escolhi esse setor, essa área de beleza e de moda. Gente, eu não me formei em moda, eu não sou especialista. Se você falar pra mim, Sabrina, vem fazer um tutorial de maquiagem. Eu vou fazer, eu vou mostrar pra vocês. Mas eu não sou maquiadora, eu não nasci pra ir, sabe? Eu não tenho técnicas, não é justo. Eu vir aqui na frente da TV, na frente da câmera e falar pra vocês que, nossa, eu sou master em maquiagem, uau! Porque eu não sou, entendeu? Eu posso crescer junto com vocês, eu posso mostrar um pouquinho das coisas que eu faço. Mas eu não sou especialista nisso. Eu também não sou especialista em moda. A minha intenção era dividir a minha vida com vocês, entendeu? Mas, depois que a gente entra nesse mercado, a gente começa a ver umas coisas assim que começam a incomodar um pouco, sabe? Como em toda profissão. Não é uma vida fácil, sabe, gente? E isso era o que eu queria, principalmente, passar aqui pra vocês. Eu, antes de começar, assisti alguns vídeos de gente falando Começa, as coisas vão acontecendo e tudo mais. Então, se é pras coisas acontecerem, não largue seu emprego, não largue sua faculdade, não se dedique 100% a isso. Por quê? As coisas não acontecem tão rapidamente assim. Lógico que tem gente que cresce em dois minutos, que faz muito sucesso em dois minutos. Sim. Mas, gente, hoje o mercado tá muito mais competitivo. Tem um milhão de canais no YouTube. Tem um milhão de blogs. Tem um milhão de, sabe? Então, tá muito difícil você se diferenciar. Você ser diferente, chamar a atenção das pessoas. E aí, pra você crescer, você precisa de dinheiro. Precisa. A não ser que você tenha paciência de ficar sete anos esperando, que foi o que muita menina aí fez. Apesar da gente achar que elas cresceram até um milhão de seguidores em um ano. Elas não têm, gente. Elas estão batalhando há muito, 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 muito tempo. Então, não cria a ilusão na sua cabeça de que você vai criar o blog, que daqui a dois meses você vai estar na capricho. Porque isso não vai acontecer. Isso não acontece, gente. Essas meninas, Camila Coutinho, depois os 15. Todas essas meninas, gente, elas têm um histórico de dedicação a esse blog há muito tempo. Então, é uma profissão que exige dedicação. Não é tão fácil. Você precisa se dedicar, você precisa ter material, você precisa aprender coisa nova, você precisa... Sabe? Então, não se iluda. Continua tocando a sua vida, continua fazendo as coisas que você tem que fazer. E acredita, lógico. Se você acreditar, você vai conseguir. Tudo que a gente quer nessa vida, a gente consegue. É só a gente ir atrás e ter fé. Mas tem que ter paciência. E tem que engolir alguns sapos, assim. Porque você começa a ver algumas coisas que começam a te deixar um pouco triste, assim, sabe? Tem muita coisa fake. Tem muita gente fingindo ser uma coisa que não é. Tem muita gente que empresta uma bolsa Chanel pra tirar foto, pra fingir que é a bolsa dela. Tem muita gente que empresta roupa pra tirar foto. Tem muita gente trabalhando de graça pra ganhar coisa. Isso acaba desvalorizando um pouco a profissão, gente. Esses dias eu tava pensando... Quem que trabalha de graça? Quem que trabalha de graça? Isso aqui é um trabalho, gente. Você se dedicar tanto tempo, assim. Lógico, pode ser um hobby, pode. Mas pra grande parte das meninas isso aqui é um trabalho. E quem que trabalha de graça? Né? Você vai no dentista e fala... Oi, tudo bem, dentista? Eu planto tomate. E como eu sei que você come tomate na sua salada. Porque é lógico que você come tomate. Posso te pagar com tomate hoje? E é basicamente isso que acontece, assim, sabe? No nosso mundo, assim. As empresas chegam pra gente e falam assim... Ah, então, oi, tudo bem? Gostei do seu trabalho. Você pode divulgar nosso produto? Posso. Quer dizer, manda pra mim. Quero conhecer e tudo mais. Ah, então vamos fazer assim? Eu te mando cinco produtos e você divulga o meu produto. Gente, é a mesma coisa de pedir pra um dentista trabalhar pra um tomate. Só porque eu vou usar o tomate. Eu vou usar o produto. Eu preciso dele. Lógico, eu preciso dele pra minha profissão. Eu preciso dele pra mostrar pra vocês. Pra fazer review e tudo mais. Mas o dentista também precisa de tomate pra comer. O dentista também precisa de água pra trabalhar. E nem por isso a Sabesp paga ele em água. Sei lá, eu nem por isso o cara... Se o cara da Sabesp for fazer um canal, ele vai pagar em água. Isso não existe, gente. Então virou um mercado muito desregulado, sabe, gente? Virou uma coisa... Não é uma profissão, né? Então virou uma bagunça, na verdade. E tá um pouco confuso. Porque é difícil diferenciar quem faz isso por hobby, quem faz isso por profissão. Quem dedica tempo pra isso e quem não dedica. E você precisa começar a investir um volume grande de dinheiro nisso aqui. É a câmera, é a luz, é o blog, é o servidor, é o domínio. Aí você quer contratar uma assessora, aí você quer contratar não sei o que lá. E aí você precisa de uma imagem, aí você precisa de um fotógrafo. Mas não é tudo fotógrafo. Fotógrafo não trabalha de graça. Então... É difícil, gente. Não é uma coisa fácil. E o que eu queria contar pra vocês... Porque se eu tivesse visto um vídeo desse, antes, talvez, eu tivesse tomado um pouco mais de cuidado na hora de decidir fazer as coisas. Você vai falar, Sabrina, você teria desistido de ser blogueira? Talvez eu tivesse começado com uma assessora desde o começo. Talvez eu tivesse comprado uma máquina melhor. Talvez eu tivesse feito um blog diferente. Então, é um sonho. É um sonho. Você pode realizar? Você pode realizar. Mas saibam que não é uma coisa fácil. Eu não tô desestimulando ninguém. Eu não quero cortar concorrência. Eu escutei outro dia duas blogueiras conversando e falando que mais uma é mais uma concorrente. Que não era pra ela ajudar a outra. Eu não penso dessa forma. Eu acho que tem espaço pra todo mundo na internet. Eu acho que nunca vai ter ninguém igual eu. Nunca vai ter ninguém igual a Carol. Nunca vai ter igual a Nina. Nunca vai ter ninguém igual a Bruna. Não existe pessoa uma igual a outra. Eu adoraria vir aqui na frente da TV e ficar fazendo um monte de palhaçada. Que nem a Madu faz, por exemplo. Mas eu não sou assim. E tem gente que vai se identificar mais comigo. E tem gente que vai se identificar mais com ela. Lógico. Então, tem espaço pra todo mundo, gente. Como tem espaço pra todo tipo de loja. Como tem espaço pra todo tipo de profissional. Tem espaço, gente. A internet é gigante. A internet é enorme. Você pode falar inglês. Se você tiver um bom inglês, faz seu canal em inglês, menina. Eu tava pensando nisso outro dia. Vocês meninas novinhas que tão surgindo no mercado e falam inglês. Faz o canal em inglês. Eu vou falar por quê. Você tem muito mais chance de ter um alcance mundial. E aí, seu alcance é muito maior do que o alcance brasileiro. Eu tô, inclusive, querendo voltar pro inglês pra começar a fazer meu canal em inglês. Por que que eu tava pensando na Zoela? Eu sou apaixonada pela Zoela. A Zoela tem 7 milhões de seguidores. E por que que eu nunca vou ter 7 milhões de seguidores? Eu tô bem longe disso. Porque eu não falo inglês, gente. Então, não vou ter 7 milhões de seguidores no Brasil. A Zoela fala inglês. Então, ela tem seguidores da Nova Zelândia, da Austrália, dos Estados Unidos, do Canadá. Mas boa parte do mundo fala inglês. Então, se você tiver chance de fazer o canal em inglês, faça o canal em inglês, gente. E sonha alto. Acha seu diferencial e vai atrás. Mas vai atrás com o pé no chão. É só isso que eu queria falar. Porque eu tirei o meu pé do chão um pouco. Eu achei que as coisas iam ser um pouco mais fáceis, sabe? Eu achei que se eu tivesse meus 90 mil seguidores no Instagram. Que é o que hoje o blog tem. Eu já ia estar... Uou! Tá se a neve na capa. Brincadeira. Que eu já ia estar na capa da capricho. Que os meus 90 mil seguidores iam se refletir em 90 mil seguidores no YouTube. Mas as coisas não acontecem desse jeito, gente. Isso aqui, hoje, eu posso falar que isso aqui é uma empresa. O blog é uma empresa. Eu recebo muito algumas críticas. E eu vejo algumas críticas das meninas no Instagram. Alguns outros blogs. Falando, ai, você usa tal mecanismo pra crescer. Ai, você tá pagando publicação no Facebook. Gente, isso aqui é uma empresa. Deixou de ser um diário, sabe? Isso aqui virou um portal. Lógico, a gente se expressa. A gente é verdadeira. A gente não quer esconder a cara. Mas isso aqui, pra essas meninas, isso aqui é um negócio. E um negócio precisa ser gerenciado. Um negócio precisa ter marketing. Um negócio precisa ter propaganda. Um negócio precisa de dinheiro pra crescer. Um negócio... Isso aqui virou a nossa paixão. Isso aqui virou o nosso bebê. Isso aqui virou o negócio que a gente quer ter pro resto da vida. E ninguém paga a conta com amor, né, gente? Ninguém paga a conta com um produto. Adoraria chegar pro farmácia e falar Olha, meu amigo farmacêutico. Estou com dor de garganta e eu ganhei este produto. Isso não é uma propaganda, tá? Era água que tava do meu lado. Eu ganhei festa Bonafonte ontem. Então eu posso te pagar em Bonafonte? Você vai falar, não. Não pode, menina louca. Sai daqui. Então... Infelizmente não dá pra viver de ar, né, gente? Então a gente tem que gerenciar isso aqui como uma empresa. Lógico, se você quer fazer um blog, se você quer fazer um diário, se você quer que isso seja apenas o seu hobby, faz o jeitinho que você quiser, né? Aí não precisa ter medo. O que eu tenho medo é de que outras pessoas tomem a mesma decisão que eu tomei, de forma um pouco ilusória e romântica. E eu só queria contar pra vocês e desculpa por ser a portadora da má notícia que as coisas não são tão fáceis assim. E que precisa sim de dinheiro, que precisa sim de dedicação, que precisa sim de paciência. Com 50 seguidores no Instagram, a gente não consegue parceria. Parem de fazer isso, porque isso queima a imagem. Precisa de dedicação, precisa de trabalho, precisa de... Isso aqui é um trabalho, gente. E é feito com muita paixão, é feito com muita dedicação. Eu tenho muitas amigas blogueiras, isso aqui virou a nossa vida e a gente quer muito que dê certo. Então, pensa direitinho em como você vai seguir. Se você tá começando, leva isso como um hobby. Não larga seu emprego, não larga sua faculdade, não deixe de fazer faculdade por causa disso. E se dedica. Se dedica e vai crescendo aos pouquinhos. Então é isso, gente. Eu queria falar um pouquinho sobre essa vida de ser blogueira e o lado difícil e a realidade da vida. Na verdade, eu acho que eu vou fazer outras séries pra vocês, contando um pouquinho das peripécias da blogueirice. Vocês veem as fotos prontas, mas tem cada coisa por trás das fotos. Então eu queria começar a contar pra vocês e começar a desmistificar um pouco. A não ser essas meninas que tem um milhão de seguidores, que já são celebridades, e que já tem assessores, e que já tem gente cuidando da roupa. O mundo de blogueira é bem engraçado, gente. É bem divertido. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá um like se você gostou desse vídeo, desse tipo de vídeo, assim, com desabafo. Um pouquinho mais de realidade, assim. Me conta, porque se vocês gostarem, eu vou... Eu adoro falar, né, gente? Vocês sabem disso. Se vocês gostaram, eu vou investir mais tempo em vir aqui contar pra vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, gente, qualquer dúvida que seja. Só não vai perguntar quanto eu ganho, tá? Porque isso é desagradável. Eu não acho isso legal. Ninguém pergunta pra outro profissional quanto ganha. E eu não acho que a gente tem obrigação nenhuma de contar isso na internet. Gente, até questão de segurança. A gente mora no Brasil. Não dá pra vir na internet e falar, ah, eu ganho um milhão por mês. Gente, isso não existe. Eu não acho justo algumas pessoas que perguntam esse tipo de coisa na internet. Eu não vou falar. Esse é o tipo de coisa que eu não falo. Não quero falar. Até porque, pfff, pfff, gente, não é muito. Fiquem tranquilas. Não é muito. Mas fique à vontade pra perguntar qualquer outra coisa, qualquer outra dica, qualquer outra realidade, qualquer outra crítica, qualquer outra... Qualquer coisa que vocês queiram, deixem aqui embaixo. Eu vou adorar ler. Passem no blog, porque tem notícia todos os dias. Eu adoro escrever. Eu espero que vocês saibam disso. Tá vindo muita novidade por aí. E se inscrevam no canal. Acompanhem a gente no Instagram, no Facebook e no blog. Um beijo. Até daqui a pouco.